MÚSICA Oi Paulinho, hoje eu estou no Otton Palace Hotel para acompanhar mais uma edição da Feijoada do Maranhão. São 25 anos de tradição e hoje eu vou saber todos os detalhes do sucesso dessa festa. Então vem comigo conferir tudo desse evento. MÚSICA Ao meu lado o Valdês Maranhão, que é o nosso anfitrião e que vai contar para a gente o sucesso dessa festa. Afinal são 25 anos, né Maranhão? É verdade. A feijoada começou aqui no Otton há 25 anos atrás, lá no último andar do 25º e hoje nós voltamos para o Otton para comemorar boldas de prata da Feijoada do Maranhão. Você vê que as camisetas são prata por causa dos 25 anos. E aproveitar a oportunidade para convidar todos os mineiros para a gente ir para Lisboa. dia 3 de dezembro tem Feijoada do Maranhão lá em Portugal, no Hotel Mundial. Essa é a novidade desse ano. Essa é a novidade desse ano. E no dia 8 de outubro nós estamos fazendo de São Luís. convidar todos também para a gente ir para São Luís, está lá no Hotel Luzeiros. Muito bacana. E tem já, tem lançado para o ano que vem a Feijoada do Maranhão em Escarpa do Lago no dia 22 de abril. Vai ser a feijoada mais top do Brasil, vai ser essa feijoada em Escarpa. Entendeu? Então o dia de hoje são vários lançamentos aí, né Maranhão? Muita coisa para a gente comemorar, entendeu? E agradecer esse povo bacana que veio prestigiar a feijoada aqui. Veio 16 jornalistas de São Luís que estão aqui prestigiando a gente. Isso é muito importante. A gente conquistar os mineiros, os maranhenses e agora os portugueses. Agora dá o sucesso internacional. Os portugueses. Vamos lá. Feijoada no dia 3 de dezembro em Portugal, no Hotel Mundial. A B&L está vendendo o pacote. Está baratinho, o dólar baixou muito. Quando nós começamos a vender estava muito caro, mas agora pode aproveitar que está muito barato. Mas Maranhão, e para o dia de hoje, quais são as atrações? O que vai ter por aí agora? Bacana, tem muita coisa legal. Nós temos a Luciana Fosse, que é sertaneja da juventude. Depois nós temos a Alain e a Alex. E para finalizar tem Copa Lagoinha que vai arrasar esse pessoal aí. Vai botar fogo no Otto. Vai pôr fogo no Otto para comemorar esses 25 anos. Não é isso, gente. Vou deixar o Maranhão receber os convidados, que está lotado o Otto. Bacana demais, viu? Um sucesso, Maranhão. Tudo de bom para você. Muito obrigado, Paulo Navarro, desde o começo, que está comigo fazendo essa cobertura. E parabéns para nós todos, que continuamos fazendo evento, porque evento está muito difícil de ser feito. Mas, graças a Deus, estamos aí e vamos continuar. Ano que vem tem mais feijoada. É isso aí. Vamos lá. E nós juntos? É claro. Não pode faltar. Ok. Obrigada, Maranhão. Obrigado para você, viu? Minas Gerais é fã. É fã demais. Minas Gerais é fã. É a terceira vez que eu venho a BH para participar da feijoada, porque existe uma espécie de intercâmbio entre esses dois estados na promoção dos dois destinos. Isso é fantástico, porque vocês têm uma culinária excepcional, vocês são extremamente acolhedores, e isso, de certa forma, faz uma relação com o povo maranhense também. Então, para a gente, é muito gratificante. Minas Gerais é fã. É fã demais. Minas Gerais é fã. Ao meu lado, Luiz Carlos, superintendente, diretor superintendente do Mercado Central, que é parceiraço do Maranhão aí, no evento todos os anos, né? É, são 25 anos na feijoada, e eu acredito que os 18, o Mercado Central de Belo Horizonte é parceiro da feijoada. Eu acho que é um evento importante, é um evento para o trade também, turístico, é um evento que agrega muita coisa para a cidade. E o Maranhão já é um cidadão mineiro, né? Com todo o respeito. E esse evento, a gente encontra gente bonita, gente legal. E o mercado, enquanto instituição, que também representa a gastronomia e a cultura da cidade, não poderia se faltar a isso aí. Agora, você me contou ali nos bastidores, né? Que o Mercado Central foi eleito o terceiro, o melhor mercado. Como é que é? Explica pra gente. É isso mesmo? É, em janeiro, o último agora, uma revista de bordo, uma revista aérea. A revista de marketing, 3 milhões e 420 mil passageiros entrevistados escolheram o Mercado Central de Belo Horizonte como o terceiro melhor mercado do mundo em gastronomia, em estrutura e turismo. Nós perdemos para a laboqueria, que fica em Barcelona, e o mercado também de Londres. Então, a nossa responsabilidade aumentou mais ainda, porque o mercado não é só um centro de compras. O Mercado Central de Belo Horizonte é um grande atrativo turístico da cidade. Então, a gente ficou muito feliz e aí o investimento tem que ser cada vez mais nesse receptivo aí para o turista interno e externo. Uma grande satisfação, então, com esse terceiro lugar. Com certeza. O terceiro e melhor mercado do mundo. Nos orgulha muito e a cidade de Belo Horizonte merece isso. Isso aí, Luiz. Obrigado e sucesso. Obrigado. Um abraço para vocês. Maranhão foi uma grande conquista de nós mineiros, né? Nós trouxemos o Maranhão lá do Maranhão para cá e eu já venho acompanhando, tendo o prazer de estar participando da feijoada dele e nos últimos anos tendo a honra de patrocinar, patrocinar, de ser um dos co-patrocinadores, colocando a minha marca num evento desta magnitude. Então, eu estou muito feliz por isso. A minha empresa é a Multimarcas Consórcio, matriz aqui em Belo Horizonte e presente em mais 17 estados da federação, inclusive no Maranhão, onde eu tenho várias filiais, eu adquiri lá um grande consórcio, que era o consórcio imperial. Então, eu estou em todo o estado do Maranhão já há cerca de 10, 12 anos lá. 25 anos já de parceria aí com o Maranhão e é um prazer para todo o time da Ambev estar aqui presente, apoiando esse evento, que é uma data já marcada no calendário do Belo Horizonte. Conheci uma galera que é lá de Patuxa e Minas, até é a festa do milho. Focke ao meu lado, Alan e Alex. Mais uma vez a feijoada, né, do Maranhão? Porque no ano passado eu acompanhei o showzaço de vocês, em mais um ano, né? Mais um ano. No ano passado foi lá no chalézinho, foi lindo. O Maranhão é um grande parceiro nosso, nós fazemos sempre questão de estar aqui nessa feijoada maravilhosa. Já há muitos anos, eu estava aqui tentando recordar quantas nós participamos com ele. E sempre a gente que está de prontidão, ele liga, pô, quero vocês e tal. Agora a gente estava comentando aqui, chegamos, era quase 7 horas da manhã em casa, estamos sem dormir direito e viemos direto para cá para cantar para a galera do Maranhão. Afinal, são 25 anos de tradição aí da feijoada. 25 anos, pô, praticamente é a minha idade. O Alan é um pouquinho mais velho que eu, mas eu estou com 26, então está dentro. Sucesso, meninos, e a gente vai conferir o show de vocês ali. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês, um abraço, nosso querido Paulo Navarro. Saudade de você, viu, Paulo? Pelo amor de Deus, nós andávamos juntos há uns 15 anos atrás, você sumiu, velho. Tô curtindo, tô gostando, tô beijando, festejando, tô na terra tua.